Olá amigos do nosso canal Questiones, tudo bem? Espero que venha. Gente, vamos falar aqui sobre aquela questão da solução de dois estados, que nós sabemos que em algum momento vai acontecer Israel-Palestina, e nós sabemos que será neste momento o acordo de paz que vai ser selado, trazendo a segurança e a paz, é óbvio. Então vamos falar sobre isso porque Macron mais uma vez voltou a falar, mas não só ele, também o secretário americano sobre essa questão, e que eu disse já no ano passado, vai chegar um momento em que os grandes líderes mundiais, das grandes nações, vão ecoar o mesmo coro, qual é a solução de dois estados. E aí vai sair em algum momento e o acordo será selado, tá certo? Então dê o like, se inscreve no canal, ative as notificações para você não perder os próximos vídeos. Antes da gente partir para o tema, eu tenho um recado aqui para vocês rapidinho, gente. Um minutinho, preste atenção aqui. Como você já deve saber, eu não estou mais morando no Brasil. Hoje eu consegui conquistar a liberdade de viver viajando o mundo, mas nem sempre foi assim. Durante muitos anos da minha vida eu trabalhei como policial militar no Brasil. Eu me orgulho muito de ter servido o meu país. E também eu pude ver com meus próprios olhos como que é o sistema por dentro. Esse é um dos grandes motivos pelos quais todos os dias eu me dedico para trazer a verdade aqui para você. Mas não foi fácil. Enfrentei muitas perseguições e tive até o meu canal desmonetizado. O sistema que hoje controla o Brasil não quer ver você crescendo. E por saber disso, eu quero que, assim como eu, você não dependa desse sistema para ter sucesso na vida. Por isso eu quero que você tenha acesso à oportunidade que me permite viver essa liberdade que eu tenho hoje. Fazendo o que eu amo. Hoje com apenas duas horas por dia, eu consigo uma excelente renda através da internet. Que me permite fazer o que eu quero e ainda viajar pelo mundo sem preocupações. E para que você tenha acesso à mesma oportunidade que eu, o meu amigo Tiago Gomes preparou um treinamento gratuito. Ele vai estar aqui no primeiro link na descrição do vídeo. Se você quer que esse ano seja realmente o ano da sua vida, essa é a sua chance. Bom, link na descrição. Gente, olha só. O homem do pecado está para ser revelado. Nós estamos vivendo esse tempo. O tempo em que as grandes profecias, elas estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Nesse ponto, nós somos uma geração privilegiada. Por quê? Porque muitos do passado gostariam de viver este momento. E ver tudo se cumprir, tudo acontecer. Os próprios discípulos, agoniados, perguntavam. Mestre, que sinais haverá? E aí o Senhor tinha que dar aquela acalmada, explicar e etc. Bom, gente, nós sabemos que um grande marco final será o quê? A solução de paz. Mas é uma paz com prazo de validade. É uma falsa paz. E neste momento nós conseguiremos fazer o quê? Identificar o homem do pecado. Certo? E olha, eu acredito que vai ter grande surpresa nisso tudo. Alguns talvez não estejam preparados ainda nesse momento para algumas situações. Mas as mentes vão sendo preparadas para as coisas que virão. Renda-se agora. Preste atenção no primeiro ponto aqui, primeira matéria. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, diz a Israel que eles não podem derrotar o Hamas e aconselham a aceitar uma solução de dois Estados. Então começa o quê? A impor esse tipo de situação. Veja, não vai dar. Preste atenção. Não é bem assim. Vamos ler aqui o trechinho e vamos entender. O secretário de Estado, Antony Blinken, disse ao primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu na semana passada que Israel não pode derrotar o Hamas, que não existe uma solução militar e que Israel terá que aceitar uma solução palestina de dois Estados. Netanyahu supostamente rejeitou a ideia. O que ele diz aqui? Tem até uma opinião que ele coloca aqui no site, que eu acho bem legal, com uma passagem bíblica de Isaías 14, 31, que diz assim, Isaías, Uiva, ó portão, chora, ó cidade, tu, toda a Palestina, estás dissolvida, porque virá do norte uma fumaça e ninguém ficará sozinho nos tempos determinados. Diz assim, o texto aqui, muito interessante. Você pode imaginar, se os Estados Unidos tivessem dito à Grã-Bretanha, após apenas 100 dias de guerra com a Alemanha nazista, que eles não poderiam vencer e aceitar os termos de paz de Hitler? Primeiro, isso, né, você daria risada disso, né? Depois ia fazer o quê? Uma careta de desgosto e depois ficar muito bravo. Foi exatamente isso que o secretário de Estado de Joe Biden, Anthony Blinken, teria dito a Netanyahu sobre a guerra contra o Hamas, né? Veja bem, não, não vai dar. Ora, os caras, olha o terror que os caras causaram, né? Então, se não for até o final agora, vai ser quando, né? E é isso que todo mundo tem dito. Bom, o que ele diz aqui, se eu fosse Netanyahu, colocaria Antolhos e continuaria em Gaza, até que todos os terroristas do Hamas, incluindo seus líderes, não passassem de uma má memória distante. Porque, se não fizerem, o Hamas virá contra eles novamente, de novo e de novo. A Bíblia mostra-nos claramente que a terra de Israel será dividida numa solução de dois estados. Mas isso não significa que eles tenham de ajudar os seus inimigos a conseguir isso. Mas, em última análise, se Isaías 28, 14 estiver certo e está, e eventualmente os homens escarnecedores que governam Jerusalém colocarão, concordarão com ele, né? Farão isso. Os acordos de Abraão cuidarão disso. Gente, os acordos de Abraão, eles são, é o precursor, né? É o que foi pavimentado para trazer este acordo final, né? Do jeito que ele está hoje, ele não é ainda o acordo final, mas ele vai se tornar. Estava aí apenas a um passo com a Arábia Saudita para entrar, né? Muitas conversas até envolvendo outras nações ali que estavam, por exemplo, que hoje estão combatendo muito Israel, como o caso da Turquia, já estavam conversando, né? Israel normalizando relações com todo mundo. E aí, voltando ao acordo de Abraão, a Arábia Saudita estava para entrar e para dar um basta nisso tudo e tal. Só que faltavam ainda algumas pontas, algumas arestas, que não dava para resolver e ter o acordo final, né? Então, o que aconteceu? A guerra com o Hamas. O caminho agora está ficando pronto para este acordo final. É o que eu quero mostrar para vocês nesse vídeo, o que eu quero dizer para vocês. Veja só. Então, Blinken diz a Netanyahu que, em última análise, não existe uma solução militar para o Hamas, segundo autoridades, e que o líder israelita precisa reconhecer isso. ou a história irá repetir se a violência continuará. Mas disseram as autoridades que Netanyahu não concordou, né? Não se comoveu. As autoridades disseram que a administração Biden está tentando estabelecer as bases com outros líderes israelenses e da sociedade civil em antecipação a um eventual governo pós-Netanyahu. Opa! Numa tentativa de contornar Netanyahu, Blinken também se reuniu individualmente com membros do seu gabinete de guerra e outros líderes israelenses, incluindo o líder da oposição, o ex-primeiro-ministro Yair Lapid, disseram as autoridades, né? Mas Blinken enfrenta dois obstáculos. Um, que os israelitas acreditam que são, de fato, capazes de vencer a guerra e que estão fazendo isso. E o dois, que os próprios palestinos não querem um Estado mais do que querem destruir Israel. O que significa que um Estado está condenado ao fracasso, né? Então, essas são duas ideias que tem lá dentro, segundo eles. Bom, mas aí veja só, mas essa é a ideia que já está na cabeça dos políticos, secretários, etc., dos governos. Vamos falar assim, a solução final de dois Estados. E aí traz a paz. O que que Emmanuel Macron, que para muitos suspeitam que ele seja o homem do pecado, né? Eu não acredito que seja. Inclusive o rapaz do site cristão aqui, ele acredita, né? Eu acredito, e tem muitas pessoas aqui no canal que também acreditam, né? Mas, não sei, eu acredito que o homem aí final, vamos chamar assim, o homem do pecado a ser revelado, está ainda no obscuro. E nós vamos ter uma grande surpresa muito em breve. Veja só, mas Emmanuel Macron, ele está onde? No Fórum Econômico Mundial. O Fórum Econômico Mundial é muito bom você prestar atenção. ali é o prelúdio das coisas que vão acontecer no mundo, é anunciado, é simples, a grande agenda é dita, é anunciado e as coisas vão acontecendo. Bill Gates falou lá, Macron, o próprio Klaus Schwab, com as suas declarações mais doidas uma que a outra, e outros líderes lá. E aí, sozinho no palco, com Klaus Schwab sentado ao seu lado, Macron expôs sua visão para Israel e para o mundo. Mas isso me chamou a atenção aqui, a declaração do Macron, uma parte, ele diz assim, ao discursar na reunião anual do Fórum Econômico Mundial, Macron fez comentário sobre a crise em Gaza, no Mar Vermelho e no conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Sobre o conflito Israel-Palestina, ele disse, abre aspas, uma solução, uma solução política de dois estados é a única solução que permitirá estabilidade e paz. Estabilidade e segurança. Então, a segurança e a paz, a estabilidade, vamos chamar assim, e a paz, como ele disse. Entenda, a segurança e a paz. Quando ouvires, falar de segurança e paz, não é? Gente, veja, as declarações estão sendo feitas para que todos vejam e muitos ainda não conseguem entender o tempo que estamos vivendo e como essas declarações a Bíblia antecipou para a gente. Ela já mostrou, hoje nós estamos vendo que a Bíblia em 3D se realizando ao nosso redor. Então, veja, o Macron foi formado nos líderes jovens lá do próprio Fórum Econômico Mundial. Klaus Schwab é como o líder dessa turma toda, de vários políticos que foram formados nessa questão jovem do Fórum Econômico Mundial. Então, Macron falando sozinho, Klaus Schwab estava ali do lado dele. E Macron tem uma visão muito definida de como quer remodelar o nosso mundo. Ele fica cada vez mais perto de realizá-lo a cada ano que passa no poder. Você deve se lembrar que ele foi um dos jovens líderes globais que Klaus Schwab instalou para administrar a sua nova ordem ao mundo. Além disso, o Fórum Econômico falou sobre o próximo Carbon Footprint Tracker. O que é isso? Isso daqui, gente, é aquela questão do carbono, a pegada de carbono. Isso daqui já é um negócio que, por exemplo, tem alguns bancos que já estão usando como o C6, alguns aplicativos como o iFood e vários outros, que é a sua pegada de carbono. Você deve compensar. E como você vai compensar o seu gasto de carbono? Então, você está comprando lá pelo seu banco digital, você pagou pelo Pix e tal. Se você fizer isso no C6, por exemplo, você já vai ver. Já vai ter lá quantos quilos você gastou que você precisa repor. Como você repõe isso? Paga uma taxa. Esse já é o imposto global para o governo global. Você pagou essa taxa. Por quê? Um governo, ele precisa de imposto. O governo global está sendo posto hoje no mundo. Então, a desculpa perfeita. Não, veja, por causa do clima, pegada de carbono, você precisa pagar. Usou bastante, está usando muito, você vai pagar o que você usou para recompensar a sua poluição. Então, você paga esse imposto global para um governo global. Está vendo o que está sendo imposto? E esse Carbon Footprint Tracker, ele é o quê? Ele rastreia a pegada de carbono. Então, o que? É um controle individual. E olha que interessante, até o que ele fala, que funcionará como um precursor do quê? Da marca da besta. O que nós estamos vendo hoje é o alinhamento do sistema final se preparando para o último bot, que é o controle total, onde vai chegar a linha Apocalipse, onde você não vai poder comprar e nem vender. Aquele que não tiver a marca, ou seja, aquele que não aceitar o sistema que está sendo imposto e sucumbir ao que eles vão mandar, agora vocês têm que receber isso aqui, esta marca aqui, sabe lá o que vai ser a marca, mas vai receber isso para que você possa ser autorizado a participar do mundo digital, porque vai estar tudo digitalizado. Então, para comprar e vender, você vai ter que usar os meios digitais, porque o dinheiro físico já não existirá. Então, hoje nós estamos vendo o quê? Tudo sendo organizado, este sistema final. Então, a gente consegue ver os sinais, os sinais de que esse tempo está chegando. Então, a solução de dois estados é um dos grandes sinais que vai ser aquele sinal que é óbvio para todo mundo, porque são várias outras coisas acontecendo que as pessoas ficam em dúvida ainda. Ah, será? Isso aí não. Ah, isso aí sempre aconteceu. Não, isso aí é besteira. Mas quando ocorrer essa solução de dois estados, este é o grande sinal. Só que aí, meus amigos, as coisas já estão acontecendo, o laço já foi dado e o tempo vai ser assim. Então, o que está ocorrendo hoje é já muitas coisas que vão compor o sistema final digital da chamada tecnocracia, rastreando cada movimento e dando o quê? Uma pontuação de crédito social para vocês. Quem estava lá também? Bill Gates, que também falou sobre as picadinhas que agora vai ter um sistema de entrega de microagulhas quantum. É isso mesmo. Sistema quantum de microagulhas para injetar no povo aí, né? Então, Bill Gates revolucionando, né? Porque o cara sabe tudo. Ele opina sobre política, saúde, tudo, meio ambiente, o cara, né? Aí se pergunta, qual a faculdade que ele fez? Pesquisa aí que você vai ver. Se fez, né? Mas é isso, né? Então, esse é o tempo que nós estamos vivendo, meus amigos. Então, nós vamos aí muito em breve acordar em uma bela manhã e vamos ter a notícia. A solução de dois estados saiu. Este ano de 2024 é um ano decisivo para as coisas que virão. Óbvio, tem muito evento para este ano que vai definir a história da humanidade. Preste atenção no que eu estou dizendo. Para este ano, ano eleitoral americano é um sistema que está lutando aí, por exemplo, contra Donald Trump para que não volte. Estão dispostos a tudo e esse mundo vai ter um grande rebuliço aí este ano ainda, tá? Então, nós temos que estar o quê? Preparados, cientes e para não cair nos buracos sempre desviar, ok? Então, vamos continuar acompanhando e eu vou sempre trazer para vocês esses temas aqui. Então, aproveita, aproveita a oportunidade aí, link na descrição para que você obtenha também a tua liberdade enquanto há tempo e você possa estar preparado da melhor forma possível para as coisas que virão. Grande abraço, que Deus abençoe, primeiro link na descrição, até a próxima.